Nesta bela paisagem localizada a 1040 metros de altitude, correu-se hoje a edição 67 do Campeonato Nacional de Corta-Mato em seniores masculinos. 197 atletas inscritos para correrem 11,5 km num percurso relativamente acidentado, mas bastante seco, onde apenas o forte vento que se fez sentir terá dificultado a vida aos atletas. Sporting e Benfica iam lutar pelo título coletivo, Canário vencedor nos últimos dois anos, não pôde alinhar à partida devido à lesão, uma baixa de volto. Cumprida a primeira volta, tudo por definir, já que benfiquistas e sportinguistas corriam lado a lado no comando do pelotão. Os irmãos Castros aceleraram então, levando atrás de si Carlos Monteiro e António Pinto. O Benfica tinha já 6 atletas nos 10 primeiros e controlava as operações. A terceira passagem pela meta era por demais evidente o avanço dos Castros em relação aos atletas encarnados. Domingos Castro fazia uma boa prova, tudo se conjugando para o seu primeiro título nacional de corta-mato. À entrada para a última volta, os Castros tinham já um confortável avanço de 70 metros em relação a Monteiro, que seguia no terceiro posto. Coletivamente, tudo se complicava para o Sporting, Patrício não estava ao seu melhor nível e Henriques fazia o que podia, Fernando Couto já estava lá para trás. Até final, os Castro consolidaram o seu avanço, vencendo o Domingos, com 20 metros de avanço sobre o seu irmão Dionísio. Na classificação coletiva, que é feita em função da ordem de chegada dos atletas, o primeiro soma um ponto, o segundo dois e o terceiro três, e assim sucessivamente, o Benfica venceu com 28 pontos contra 41 do Sporting, que nos últimos 30 anos perdeu apenas 4 títulos nacionais de corta-mato. No terceiro posto classificou-se o Maratona Clube de Portugal. José Regal, o Benfica a quebrar a esmonia de Sporting. Coral, finalmente, isto é bom para o atletismo português, já que tem sido, há um dia de santo, domínio absoluto do Sporting, este ano conseguimos, com o menor ou menor de futebol, conseguimos. Ganharam com mérito, e o Patrício ainda por cima teve uma dor. Fica para a próxima. Conseguimos, com um esforço de todos os atletas, que nós viemos acabar bastante, a colaborar todos os atletas, que lutemos todos para isso acontecer. Domingos, você finalmente conseguiu o título que o ano passado, por pouco, se lhe escapou. Sim, eu penso que já merecia este título, porque realmente ao longo destes anos tenho demonstrado que no corta-mato tenho tido bons êxitos, a não ser chegar ao Nacional, e infelizmente nunca tinha ganho. Este ano, na minha época, tem-me corrido bem, e demonstrei aqui no Nacional que estou em grande momento de forma, e penso que este título que era merecido para mim. Dionísio, mais uma vez, você foi batido pelo seu irmão. Pois, e eu, como já tenho dito há atrás, eu sempre disse que eu ia ficar em segundo, para mim é uma vitória, porque eu ao perder com o Domingos, estou a perder com um atleta com muita categoria, é um atleta de categoria mundial. Como temos uma equipa muito homogénea, e temos cerca de 7, 8 atletas, mais ou menos, iguais, poderiam afastar o quarto e o quinto atleta do Sporting, que neste momento não estariam nas melhores condições, não é? Eu esperava primeiro e segundo na individual, foi primeiro e segundo. Esperava que o Benfica ganhasse, o Benfica ganhou. Parabéns ao Benfica. A partida era um homem derrotado, então? Não, 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 isso não. Esperava é uma coisa, mas tentámos tudo, e temos a consciência tranquila, eu e os meus atletas, tivemos a consciência tranquila de ter feito tudo o possível para contrariar o favoritismo do Benfica.